Da Intel Flotone também acontecem ações no dia livre de impostos, né? Nos postos de combustíveis que participam da iniciativa, as filas de carros estavam quilométricas. Fantoni Pesso e Vitor Cui foram lá acompanhar a movimentação. É, Fantoni, um descontínuo combustível faz mal não, né? E comércio, 25 de maio é o dia livre sem impostos. Essa é uma promoção que os dirigentes lojistas fazem, as associações de comerciantes fazem para tentar, olha aqui, só para você ter ideia. Você sabe quanto imposto você paga na gasolina? Olha cá, R$ 5,08, é o preço médio em Minas Gerais, o imposto R$ 1,31, mas a gasolina sem imposto é vendida a R$ 3,77, Nicolamédi. Mas não é para todo mundo não, viu? Olha a fila que a gente tem aqui, de todo tamanho. Ela já tem até empurrando o carro. A gasolina ali, você já viu, né, Nicolamédi? Se empurrou para poder chegar aqui na fila, tem a polícia militar ali do outro lado para garantir a segurança, mas existe uma limitação. Ah, o impostômetro, Nicolamédi, está ali, ó, o impostômetro chegando ali, ó, o cobrador de impostos, olha só o que ele está chegando. Mas hoje ele está ali quietinho, está sossegado, porque hoje ele não vai pesar no bolso do consumidor. E o que a gente tem, Nicolamédi? Cinco meses do ano a gente trabalha para pagar impostos. Vamos confirmar isso? Chegar até aqui com o Diego. Deixa eu puxar aqui, Diego. Quer dizer que a gente trabalha cinco meses do ano só para pagar impostos? Bom dia, Fantônio. Bom dia, pessoal. É exatamente isso. Esse ano, desde o dia 1º de janeiro até hoje, 25 de maio, nós trabalhamos apenas para pagar impostos. A média é mais ou menos essa, daqui para frente que o dinheiro começa a sobrar no nosso bolso. O Brasil hoje é um dos países com a maior carga tributária do mundo. E, infelizmente, a gente não recebe o devido retorno, o dinheiro é mal aplicado. E é esse o nosso protesto, para que exijam a reforma tributária com urgência. E, conscientizando os consumidores, hoje estamos aqui no posto. A gasolina está a R$ 3,77, totalmente isenta de impostos hoje. Então, são vários produtos e serviços que esses parceiros disponibilizaram para a gente, totalmente isento de impostos. Mas vai ser só hoje? Só hoje. Hoje é o único dia e também tem limite. Então, corra. Ainda tem 30 fichas para abastecimento de carros. Ainda temos mais de 100 botijões de gás, mas o estoque é limitado. Bom, aí está a situação. O Léo é diretor do sindicato dos transportadores, do sindicato dos postos de combustível. Léo, para vocês que são do ramo, é muito difícil explicar por que é tão pesada a carga tributária? Poxa, Antônio, é verdade que combustível é a forma mais fácil de se arrecadar. Primeiro que é retido na fonte, né? Então, é a forma mais fácil do governo arrecadar. E esse dia que a gente coloca 100 os impostos é para mostrar como é pesado, tanto para nós, como para o próprio pessoal, nossos clientes, que sempre estão sofrendo com os preços. E quase a metade é de impostos. E é muito importante esse dia para a gente mostrar que o vilão não é o dono de pôr de gasolina, que o vilão também vem a parte do governo. O vilão é esse bichinho que está aí atrás de você. É, é esse mesmo. Esse que cada vez mais vai abocanhando dinheiro, bolso dos contribuintes. Esse de nós, empresários. Bom, aí está, Nicomézio, dia livre sem impostos e as pessoas aproveitam para poder abastecer, mas existe uma limitação. Então, vamos ver o que acontece para a gente ver aqui, tentar conversar aqui com... Se vale a pena tanto esforço, ficar tanto tempo na fila. Deixa eu ver aqui, vai chegando um, vai passando, o pessoal vai passando aqui para poder ver. Deixa a gente conversa aqui com o motorista aqui, para mim saber dele. Deixa eu conversar com esse motorista aqui. Amigo, vale a pena tanto esforço para aproveitar esse desconto? Aproveitaram os impostos mais baixos, né? O senhor gasta muito combustível? Sim, muito. Viaja bastante. E um dia só dá para aliviar? Olha só, eu queria que completasse e voltasse novamente, mas infelizmente tem os letras, né? Baseados aí, eles impôs aí. Aí está bom. Ok. É, Nicomézio, infelizmente é um dia só. Fantônia e Peixe para o Balanço Geral com as imagens de Vitor Cui. Infelizmente é um dia só, né, Fantônia? Infelizmente. É como ele disse lá, a gente queria que fosse todo dia, né?